Olá, eu sou a professora Tânia Regina Rossi, professora de arte. Vamos trabalhar hoje a arte chinesa parte 2, aula 23. Vocês alunos que estão fazendo o seu registro ao Classroom têm que validar a sua atividade, basta clicar no número 1. Para os alunos que estão assistindo a aula Paraná, entre em contato com as suas escolas para entrega deste material. O que nós aprendemos na aula anterior foi a contextualização do império da China e dinastias, conhecemos sobre a história da muralha, guerreiros e cavalos de terracota do mozuléu do imperador, cidade proibida, folclore e pinturas de biombo. Hoje o nosso objetivo da aula é conhecer algumas curiosidades das invenções chinesas, experimentar e analisar técnicas variadas de escrita e uso de materiais, compreender técnicas de gravura e analisar cerâmica chinesa. Algumas invenções, os chineses eram avançados em algumas coisas, inventaram antes que os europeus. Invenções, a seda mais ou menos 300 anos antes de Cristo, na Europa surgiu no século XVI. O papel no século II, na Europa chegou no século XIII. A impressão no século XI, na Europa chegou no século XV. A porcelana no século XII e na Europa chegou no século XV. 17. Agora vocês observem essa imagem que é uma grande invenção. O macarrão, por exemplo, esse explorador Marco Polo foi passear nessa cidade, na China e levou-o para a Itália. Na época da dinastia o an entre 1271 e 1368. Os chineses já haviam o hábito de comer essa espécie do macarrão, desde 3.000 anos antes de Cristo. Outra curiosidade, a descoberta da pólvora, que foi descoberta na China no século IX, consta que a descoberta ocorreu por acidente por alquimista, que procuravam pelo elixir da longa vida. E as primeiras referências aparecem como aviso em texto de alquimia para não misturar certos materiais. Ou seja, o alquimista tem um manual que certos materiais ele não pode fazer essa combinação. Mas ele fez essa combinação e descobriu a pólvora. Outra grande curiosidade, que o alquimista também fez, misturou as substâncias de nitrato, de potássio, enxofre, carvão e apareceu essa mistura. Posteriormente, foi adicionado metal a essa mistura e surgiram os fogos de artifícios. Hoje, eles são encontrados como modernos e coloridos. É outra técnica que não podemos fazer essas misturas dentro de casa. Respondendo ao quiz, na época da dinastia Yuan, ocorrida em 1271 e 1368, os chineses já tinham o hábito de comer uma espécie de macarrão instantâneo. Quem foi a primeira pessoa a levar a iguaria para a Itália? Eu vou dar um tempinho para vocês e já volto. Música Música Vamos ver, então, quem acertou a resposta. Na época da dinastia Yuan, ocorrida entre 1271 e 1368, os chineses já haviam o hábito de comer uma espécie de macarrão instantâneo. Quem foi a primeira pessoa a levar a iguaria para a Itália? Quem acertou, quem acertou foi a resposta D, que foi Marco Polo. Prosseguindo a nossa aula, nós temos mais um teste. 2. Qual foi a primeira descoberta na China no século IX, feita por acidente por um alquimista? A. Carvão B. Pólvora Eu vou dar um minutinho para vocês responderem essa pergunta que está muito fácil. Música Música Vamos ver quem acertou a resposta. A resposta que está muito fácil, que é a pólvora, a letra B. Vamos falar sobre o alfabeto chinês. Diferentes línguas que mais conhecemos a comunicação escrita pelo povo chinês. Não é feita como uma série de letras, entre parênteses o alfabeto, mas sim como uma série de imagens, significados e som. Ou seja, para aprender a escrever, temos que saber esse tipo de caracteres, que escreve da esquerda para a direita e se lê de cima para baixo. Deem uma observada como o trabalho é feito. É uma arte saber desenhar todas essas letras no seu alfabeto. A caligrafia chinesa é considerada uma das mais nobres e antigas artes. Possui estilos distintos que podem ser divididos em cinco categorias. É a escrita do selo, a escrita oficial, a escrita normal e a escrita corrente e a escrita cursiva. Então, vocês podem observar esse estilo de escrita e o estilo que é de materiais utilizados, que são os pincéis de cerdas redondas e alongadas. Que se usa um tinteiro também. Agora, nós vamos fazer um praticando. Quatro, desenhe o seu nome utilizando o alfabeto chinês. Nossa, professora, eu preciso ter um pincel daquele... Não! Utilize o seu lápis, observem, que começa, então, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Eu vou dar um tempinho para vocês. Depois de pronto, postem e coloquem lá no mural para o seu professor avaliar a sua escrita chinesa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto